Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei o desenvolvimento algébrico do quadrado da soma de dois termos em cada um desses casos. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu acredito que você já conhece esse produto notável aqui. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Guarde essa informação no seu coração. Por enquanto, eu vou guardar aqui nesse cantinho. Vamos lá, vamos aplicar. Neste caso aqui, temos como primeiro termo x² e como segundo termo 1. Vamos ver como que fica o quadrado da soma desses dois termos. Eu vou começar escrevendo o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é x². Como ele é uma potência, eu vou colocá-lo entre parênteses. Então, eu tenho aqui o quadrado do primeiro termo. Como sempre, temos mais duas vezes o primeiro termo, que é x². Aqui está, vezes o segundo termo, que é o 1. Aqui está ele. Em seguida, eu vou adicionar o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 1. Então, eu vou adicionar aqui 1². Mas a gente ainda pode simplificar as coisas e a gente vai fazer isso. Aqui temos o que a gente chama de uma potência de uma potência. A gente pode expressar esse resultado aqui da seguinte maneira. Como a gente tem parênteses aqui, um expoente dentro e um expoente fora, a gente pode conservar a base e multiplicar esses expoentes. 2 vezes 2 é 4. Então, o quadrado de x², desse jeito aqui com parênteses, é x⁴. Ou x⁴. Em seguida, nós vamos simplesmente posicionar o 2 junto do x², omitindo esse pontinho aqui que indica multiplicação. A gente sabe que quando o número está do lado da letrinha, existe ali uma multiplicação. Este 1 nem precisa ser escrito, pois todo valor vezes 1 é ele mesmo. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Na terceira parcela, temos 1². É o mesmo que uma vez 1, que é 1. Então, aqui está o nosso resultado expresso de uma forma um tanto quanto mais simples. Beleza! Vamos trabalhar agora com o item I. Temos aqui o quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo é x e o segundo termo é 2y. Então, vamos começar escrevendo o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é x, então eu vou escrever x². Em seguida, sempre a gente vai escrever mais duas vezes o primeiro termo, que é x, neste caso, e vezes ainda o segundo termo, que é 2y. Aqui está. Em seguida, a gente vai adicionar o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 2y. Então, como ele é uma expressão assim, 2y, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses, tá? E vou colocar o expoente 2. Aqui temos o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 2y. Então, a gente precisou colocar os parênteses. Se eu não tivesse colocado os parênteses, esse expoente só ia valer para o y. Mas, na verdade, esse expoente deve valer para o segundo termo todo. E o segundo termo é 2y. Por isso, eu coloquei os parênteses, tá? Então, vamos em frente. Como sempre, vamos tentar simplificar um pouco mais as coisas. Aqui não tem muito o que fazer. Eu vou apenas repetir esse x². Aqui está. Agora, nessa parcela aqui do meio, a gente pode fazer o seguinte. 2 vezes 2 é 4. Eu vou escrever o 4 na frente. Como ainda temos aqui x e y, eu vou escrever x aqui e y bem aqui. Eu estou dizendo para você que 2 vezes x vezes 2y é o mesmo que 4 vezes x vezes y. Perceba que eu omiti os pontinhos de vezes e eu realizei a multiplicação aqui. 2 vezes 2 é igual a 4. Eu posso fazer isso. Agora, nessa última parcela aqui, temos o quadrado de 2y. É o mesmo que 2y vezes 2y. 2 vezes 2 é 4. E y vezes y é y². Então, o resultado é 4y². Outra maneira de você resolver isso aqui é você pensar que isso aqui é uma potência na qual a base é um produto de fatores, no caso, 2y. Esse expoente se distribui. 2² é 4. E y² aqui está. Então, esta é a nossa resposta para o item I. Finalmente, vamos trabalhar agora com o item J. Temos aqui o quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo é x³ e o segundo termo é 1 terço. Vamos lá. Vamos começar. Vamos começar escrevendo o quadrado do primeiro termo. Como o primeiro termo é uma potência, ele é x³, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. Temos aqui o quadrado do primeiro termo. Em seguida, mais, como sempre, 2 vezes o primeiro termo, que é x³, vezes agora o segundo termo. O segundo termo é 1 terço, né? Aqui está. Em seguida, eu ainda vou adicionar o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 1 terço. Eu coloquei aqui entre parênteses e aqui está o quadrado do segundo termo. Vamos ver como vai ficar após a gente fazer algumas simplificações. Aqui nós temos, mais uma vez, uma potência de potência. A gente conserva a base e multiplica os expoentes. O expoente de dentro multiplica com o expoente de fora. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, o quadrado de x³, assim, entre parênteses, é o mesmo que x⁶. Em seguida, vamos ver com o que a gente vai ficar. A gente pode multiplicar aqui, 2 vezes 1 terço, que dá 2 terços. Aqui está. E do lado, eu ainda vou escrever o x³. Pronto. Trabalhamos com essa parcela aqui do meio. Finalmente, nós temos aqui uma potência na qual a base é uma fração. A gente pode elevar tanto o numerador quanto o denominador a 2. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que dá 1. Aqui está. E 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. Então, o quadrado de 1 terço é 1 nono. Outra maneira de pensar isso é entender que o quadrado de 1 terço é 1 terço vezes 1 terço e, claro, isso dá 1 nono. Então, essa é a nossa resposta para o item J. Professor, legal, mas quando que eu vou usar isso na minha vida? Você vai usar isso na sua vida se você decidir aprofundar o seu conhecimento em matemática. Para resolver problemas simples do dia a dia, provavelmente você não vai usar esse tipo de conhecimento aqui. Mas se você quiser se aprofundar na matemática para ir atrás de carreiras como engenharia, computação, arquitetura... Bom, todas essas carreiras requerem conhecimentos mais aprofundados de matemática. Então, se você deseja seguir essas carreiras, é importante que você aprenda esse tipo de coisa aqui. Professor, mas eu não quero seguir esse tipo de carreira. Mesmo que você queira seguir outros tipos de carreira, você verá que a maioria dos vestibulares e concursos consideram esse tipo de conhecimento aqui como básico. E é possível que esse tipo de conhecimento seja cobrado nas suas provas. Então, é bom conhecer. Beleza, professor? Obrigado pela sua ajuda. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você tem sede de aprender e quer continuar praticando, tente desenvolver aqui o quadrado da soma de dois termos que você tem no item D, no item E e no item F. Se você conseguir, deixe um comentário com as respostas que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!